Sejam bem-vindos a mais uma página da campanha do Jurassic World Aqui no canal do Zangli Faz tanto tempo que eu não jogo essa campanha que eu nem lembro o que a gente estava fazendo Calma aí, tem que lembrar como é que joga primeiro Eu sei que a gente tem que chegar a avaliação da Alien 3 Então por enquanto a nossa avaliação da instalação está horrível E é isso que a gente tem que melhorar Eu tinha jogado uma campanha a parte Para pegar algumas habilidades Então tipo aqui, comida Aí você tem que ver os lugares do parque que estão com pouca comida E colocar coisas de comida perto Espera aí Alimentador Acho que era R né, é isso Adicionar aí, beleza Tem esse aqui também para aumentar Ah, esse aqui está Tem coisa ainda Então ó, aqui comida no hotel Se você colocar coisa perto do hotel Ele já vai melhorar bastante Então vamos pegar aqui ó O que que é bom de comida aqui Três Três A lanchonete é o melhorzinho Então vamos colocar a lanchonete Do lado do hotel aqui Vamos ver as expedições Extrair DNA Como eu não estou fazendo todos os objetivos bônus da campanha Tem muita coisa que eu não vou ter de dinossauro Mas Mas É porque demora mesmo para fazer Os objetivos bônus Mas qual que O vazio É o do T-rex O que eu me lembro é o T-rex Que está aqui né Cadê o T-rex falando isso T-rex? Alô? Aqui pequeno rex Grande pequeno rex Na última atualização que teve Eles fizeram um patch Para meio que mexer o tamanho dos dinossauros Porque estava meio que Bem diferente comparado ao filme Agora que a nossa lanchonete terminou Aqui A gente põe o melhor lanche Que está do lado de um hotel Aumenta a quantidade de funcionários E aumenta o preço Até ficar ali o total por minuto Positivo O máximo que der Então pera aí Doze mil Aqui Treze mil e setecentos Aqui O máximo que dá Agora se eu vir aqui em comida Você viu que já ficou azulzinho Então está em baixa demanda Ótimo Bebida está ok Compras ok Diversão Está ok Pelo menos perto do hotel Então agora vamos ver aqui Comida perto dos poços Preciso de uma lanchonete aqui Não sei se cabe Provavelmente não Cabe Tem espaço Então uma lanchonete aqui Do lado do poço Bebida está baixa também Então vou colocar um negócio de bebida Acho que eu tenho um bar aqui Não tem? Não O bar ele Que deram para pesquisa Então O que mais? Bebida Compras Está baixa aqui Então vou colocar compras Aqui ó Foz de roupas Tem quatro negócios de compras Tem quatro negócios de compras Tem um quilosauro para liberar Mas acho que nem precisa Pesquisa Tudo resolvido Só temos a agradecer a você Missão da segurança Pesquisa, rede de pesquisa Distinto agressivo 2.0 Ok Vamos tentar fazer Cadê a pesquisa? Cadê a pesquisa? Cadê a rede de pesquisa? Cadê a rede de pesquisa? Estinto agressivo É pesquisa genética Muitos desses animais Vivem em um estado de agressão latente Bem, neste projeto Vamos libertá-la Talvez até amplificá-la Assim você vai ver quem você realmente é E o que os dinossauros podem acabar se tornando Taiga, Alpes Primeiro precisamos pesquisar modificações genéticas Estamos procurando genes que influenciam características específicas dos dinossauros A agressividade, o nível de ataques e assim por diante E a Doutora Dua não precisa ficar sabendo de nada disso Não quero ter que repetir isso Entendido Bom, vamos pesquisar o Deinoniko e o Xongkossauro que eu estava pesquisando Eu estava vendo qual que eu estava pesquisando na ultima parte e eu não lembrava O Deinoniko eu acho que ele estava por aqui Hum, não Onde é o Deinoniko? Aqui Deinoniko Brachiosauro é bom também Já faz os dois Vamos tentar pegar mais um contrato aqui Dessa vez de entretenimento que é o que está mais baixo Esta é uma boa oportunidade para você mostrar seu valor Então praticamente a maioria das missões eu não vou conseguir fazer Porque eu estou passando de ilhas assim que eu chego em 3 estrelas Depois que eu terminar todas as ilhas eu vou montar um parque na ilha que é livre Não tem objetivo Eu mostro para vocês como ficou com todos os dinossauros que tem no jogo Daqui que eu me lembro eu queria construir o negócio das esferas lá, não era? Nem sei se eu tenho isso Banda de fósseis, não Acercados, era aqui? Ah, nem tem a estação de erosfera Acho que era na outra campanha que eu tinha feito Enfim Essa galera aqui está bem de boaça O que falta agora aqui no parque? A capacidade do parque está baixa Então se a gente colocar outro hotel a gente resolve esse problema Agora onde que eu consigo colocar outro hotel aqui é a questão Aqui é muito provável Então vamos colocar um hotel aqui Como todo hotel você tem que preencher de coisas de consumo em volta dele Então Lachonete Loja de roupas Ele está sem energia aqui então vamos colocar uma subestação Aqui Aqui Vem isso aqui Continua assim e o céu vai ser o limite Já pegamos aqui e agora volta para o Deinonico de novo Cadê? Deinonico Esqueci o nome do outro dinossauro que eu estava Caminho não conectado aonde? Ah, para a lachonete Pronto Agora então é colocar isso aqui Aumento os funcionários E o preço Aumento os funcionários O dezenta e sessenta é o maior que eu consigo Depois que o hotel ficar pronto isso vai aumentar bastante Acho que eu esqueci de mudar aqui também Pronto Vamos liberar a próxima ilha agora. Ilha Pena Planeta de suas estações cuidado, considerando a limitação de espaço. Esta é a ilha minúscula. Seria esta. Um pedacinho de rocha vulcânica no meio do oceano. Use cerca de concreto para garantir a contenção de previdores gigantes na instalação. Prepare-se para os maiores custos de geração de energia em uma ilha muito remota. Bom, já vou para outra ilha, porque como eu disse, estou liberando a ilha assim que vem a missão. Assim que libera. Que é justamente para não demorar muito em uma ilha só. Vamos lá, qual o desafio agora? Tudo nesta ilha tem um mal agora. Os meus instintos, é perdão pelo trocadilho, são muito aguçados com relação aos dinossauros. Grande parte do que acontece na ilha é um segredo, até por questão de necessidade, é claro. Mas isso é diferente. Muito apertado, muito isolado, como se alguém estivesse fazendo a fórmula para um desastre. Prossiga com cuidado.